Eu sou de natureza um pouco otimista, eu acho que sempre procuro ver a coisa pelo lado melhor. E o que eu tenho visto é o seguinte, esse movimento da Anatel, ele está fundindo alguns processos. Por exemplo, antigamente nós tínhamos um processo totalmente diferente de obtenção do STFC, ele era bem diferente do SCM, e agora esses processos estão se fundindo, ou seja, estão todos muito parecidos. E a notícia é que nós éramos acostumados com o processo talvez o mais complicado. Então, quer dizer, essas padronizações que vêm ocorrendo vão ficar talvez todos igual ao SCM. Vamos dar um pouco, assim, de uma forma generalizada. Mas isso quer dizer então para nós que para obter qualquer outra outorga, não vai ser muito diferente do SCM. Até acho que vai simplificar, porque o SCM é um que tinha projeto base, projeto instalação, tinha duas, três fases. E outra coisa que eu tenho observado é o seguinte, essa padronização da Anatel, mudança lá de organizacional, departamento e tal, isso também vai nos agilizar hoje com os processos. Vai chegar, porque hoje é bem como os colegas aqui colocaram, vai se tirar um processo de SCM, é um departamento, vamos dizer assim, da Anatel. Vai tirar um do STFC, é outro. E eles não se conversam, eles não se integram. Então isso gera para nós alguns problemas. Por exemplo, se for uma alteração hoje de contratual, do contrato social da empresa, se o sujeito tem três autólogos, tem que mandar três cópias, um para cada departamento lá, porque eles não se interagem um com o outro. E isso a gente acredita que vai melhorar essas relações. O que eu gostaria também de salientar é o seguinte, a gente tem tido muita solicitação de prefeituras. Em prefeituras eu vi que aumentou um pouco o consumo, a intenção de tirar alguma outorga, inclusive de usar aquela frequência, aqueles canais em 3.5, que são destinados para as prefeituras. As prefeituras têm dois blocos, se eu não me engano, lá, que podem usar em cima do 3.5, de uma forma praticamente gratuita para lá na Anatel. Então isso aí é uma coisa que a maioria das prefeituras não estão utilizando. Mas tem muitas prefeituras voltadas a isso aí. Em Porto Alegre nós estamos em um projeto em cima da ProSempa, a ProSempa é a companhia de processamento de dados da cidade de Porto Alegre, que eles querem tirar os celulares da prefeitura. A prefeitura não vai mais usar celulares, mas é um sistema chamado, a outorga é serviço limitado, móvel, privativo, um sistema tipo um nextel, um trunking, assim, do município. Vai ter o pessoal da área de saúde, o pessoal da área de segurança. E é uma licença, uma outorga antiga, que tinha um serviço antigo, alguns têm no regime de uso privativo, não se pode explorar esse serviço. Então, a gente tem notado nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente, um aumento das prefeituras que nos procuraram. O impacto da Copa também. Eu até o mês passado não tive impacto nenhum da Copa. Não tive nada, ninguém me procurou dizendo, vou prestar um serviço que vai ser para a Copa. No mês passado para cá começou a surgir algumas coisas. Tem pessoal da parte de segurança, que vão colocar câmeras em helicóptero, helicóptero, tem uma série de serviços aí que estão se formatando para atender, não a Copa, mas vários eventos que vão ter no Brasil, grandes eventos. O governo tem até uma secretaria específica para isso, uma secretaria de grandes eventos, não sei bem o nome lá. Então, a gente tem notado esse impacto aí. Começou a coisa, um pouco atrasada, mas começou. Mas, no resumo, eu acredito, sim, que o momento é bom para todos os provedores. A gente vê que os provedores estão maduros, quando chega um fiscal, ninguém mais se assusta, todo mundo sabe o que o fiscal pode exigir, o que não pode, sabe dizer não para a fiscalização, olha, isso eu não vou lhe fornecer. Antigamente a gente se assustava, muito não sabia, tinha medo. Hoje o pessoal está, vamos dizer assim, bem consciente das obrigações também, inclusive. E eu acredito que o mercado está em um momento de não grande crescimento. Hoje só cresce quem explora outro serviço ou aumenta a área que está explorando. começa a atuar em outras cidades. Então, realmente crescer, dobrar, triplicar na mesma cidade que nós estamos hoje, é difícil, difícil.